Pô, 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 p Eu to na brisa da maconha, brisa tu sabe comer Vem amenizar essa porra, fica na porta do pé O procedimento é esse e você sabe como é A joelha cai de boca no meu tico Putaria caralhada do jeitinho que ela gosta do jeitinho que ela perde do jeitinho que ela quer Então vai mulher a joelha cai de boca no meu tico Eu to na brisa da maconha, brisa tu sabe comer Vem amenizar essa porra, fica na porta do pé Então vai mulher a joelha cai de boca no meu tico Então vai mulher a joelha cai de boca no meu tico O procedimento é esse e você sabe como é Ah, eu to na brisa da maconha Ya a joelha cai de boca no meu tico O procedimento é esse e você sabe como é Óン, fechou pa!!! preço é esse e você sabe como é Mais uma rua a joelha cai de boca no meu tico O procedimento é esse e você sabe o que é Mais uma rua a joelha cai de boca no meu tico spotted Seu dê possibilityιά Igual de la lida Nos tiring P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Obrigado.